Mostrando aqui, parte da luz, certo? Tem aqui ó, um acontecimento aqui nesse lago, aqui ó, tá vendo ó? Esse lago, ele está cheio de peixe, um monte de peixe morto, você tá entendendo? Eu não sei o porquê desse acidente todo aqui, certo? Mas, houve uma tragédia aqui assim, ó, vários peixes mortos Você tá entendendo? Tem, é o Parque da Luz, Praça da Luz, certo? Olha pra vocês verem E aqui, Pedrão Falador, Pedrão Falador mostrando pra vocês aqui, certo? Toda essa beleza que nós temos no centro de São Paulo, tá bom? Olha pra vocês verem aí, Pedrão Falador, dando um punch aí E aí E aí